Olá, muito bom dia, que a graça do Senhor esteja contigo, que as bênçãos de Deus estejam na sua família. Meditações diárias, falar com Deus. O tema de hoje, 2 de novembro, prostrado diante de Deus. Deuteronômio 9, verso 25, nos diz, Fiquei prostrado perante o Senhor durante aqueles quarenta dias e quarenta noites, porque o Senhor tinha dito que ia destruí-los. Quando em oração a Deus, a posição indicada é estar ajoelhado. Exigiu-se esse ato de culto dos três hebreus cativos na Babilônia. Mas, tal ato era uma veneração que só devia ser prestada a Deus, o soberano do mundo, o dominador do universo. E esses três hebreus se recusaram a dar essa honra a qualquer ídolo, mesmo que fosse de ouro puro. Ao fazer isso, para todos os efeitos, estariam se ajoelhando perante o rei da Babilônia, recusando-se a fazer como o rei havia mandado. Sofreram o castigo e foram lançados na fornalha de forro ardente. Mas, Cristo veio pessoalmente e andou com eles no meio do fogo e nada de mal lhes aconteceu. Tanto no culto público quanto no particular, é nosso dever nos ajoelhar diante de Deus quando lhe dirigimos nossas súplicas. Essa atitude revela nossa dependência dele. Na dedicação do templo, Salomão estava em pé a olhar para o altar. No ato do templo, havia uma base de metal e, depois de subir sobre ela, ficou em pé e ergueu as mãos ao céu, abençoando a enorme congregação. E todo o povo de Israel estava em pé. A longa oração que ele fez ali era apropriada para o momento. Fui inspirada por Deus, inspirando os sentimentos da mais elevada piedade, combinada com a mais profunda humildade. Amém. Então, nesta meditação, aprendemos que devemos nos prostrar diante de Deus. E que sempre devemos nos ajoelhar quando podemos fazer isso. Não quer dizer que não devemos estar em constante oração. Podemos orar enquanto estamos andando pelas ruas. Enquanto estamos fazendo nossas atividades, nossos pensamentos podem estar elevados a Deus. Mas, no momento em que tiramos especial para a oração, devemos, então, nos ajoelhar para falar com o nosso Deus. Neste momento, nós vamos orar. Grandioso Deus, muito obrigado por isso, porque estamos estudando um assunto tão importante. Isso nos mostra a reverência que devemos ter ao nos aproximar do Senhor. Nos ajude, Senhor. Nos ensine a maneira correta de te buscar, de orar, de comungar com o Senhor. Nos dê esta sabedoria e que possamos ensinar as crianças, aos jovens, a com reverência se ajoelharem diante de ti e te buscarem de todo o coração. Nós nos entregamos em tuas mãos neste momento e pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém.